Eu falo pra você, não era melhor estar morando em Marte, no projeto lá do Elon Musk? Lá, sem saber de nada daqui, não era melhor estar vendo os cometas lá? Mas não, nós estamos aqui, gente, nós estamos aqui com o celular na mão, conectado à internet. Aí começam a chegar uns vídeos aí que, sem contar que vocês me mandaram muito esse vídeo hoje. O vídeo do Clebinho, né, irmãozinho Clebinho, né, super inteligente falando da cor branca. Dizendo que o mais alvo que a neve tem conotação racial. Clebinho, uma coisa você provou nesse vídeo aqui. Que o esquerdismo traz um problema sério no cérebro da pessoa. Gente, é sério. O esquerdismo deixa o cara burro. Eu vou te provar aqui agora, olha só. Tem um hino que fala o seguinte, alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantar. Olha a cara do Caetano Veloso. Tá assim, ó. O que? O que esse cara tá falando, mano? Brancos e negros com lágrimas. Porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, né, faz um discurso de dominação. Ele tá embalado. Ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda. Olha agora a cara do Caetano. De uma memória comunitária. Todo mundo cantando. Se liga. De olhos fechados, de mãos levantadas. Ou ajoelhados, ou um coro cantando. Olha a cara do Caetano. Tá assim, ó. Você não tá falando isso, cara. Você vai me queimar, cara. O que você comeu de manhã, cara? E o mais engraçado é que Deus, na sua bondade e justiça. Colocou essa barbona branca na cara dele aqui, ó. Aí, Clebinho. E agora, hein? Vai pintar essa barba de preto aí ou não? Hum? Você vai ter que pintar essa barba aí, viu, rapá? Pra sustentar o que você tá falando. Uma outra pergunta que eu te faço, Clebinho. Quando você foi lá no terreiro de Candomblé. Você foi de roupa preta ou roupa branca? Conta pra mim. Você foi de roupa branca, né, seu safadinho? Né? Inclusive, todos que vão no Candomblé vão de roupa branca, tá? Então, você vai ter trabalho. Pra você sustentar o que você tá dizendo a respeito da cor branca aí. Vai ser difícil, hein? Irmãos, tá comprovado. O esquerdismo causa problemas cerebrais. Causa. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 28. Quando se cala, até o tolo passa por sábio. Ou seja, se o tolo abrir a boca, todo mundo vai saber que ele é tolo. E foi isso que aconteceu. O Clebinho acabou de afundar a carreira dele de vez. Acabou. Clebinho, é só Deus pra ter misericórdia de você. Agora falando sério aqui, irmãos. Brincadeiras à parte. É muito triste ver isso. É muito triste ver uma pessoa como o Clebinho falando esse tipo de asneira. O cara que chegou até a gravar o hino... Alvo, mais que a neve... Tem ele cantando essa... Ele gravou essa música. E vê hoje o cara com a barbona branca falando uma asneira dessa. É muito triste, gente. A gente brinca aqui, tira sarro, dá vontade de rir, sabe? De verdade. Mas no fundo, no fundo, eu fico triste com isso. Como bem disse o famoso evangelista Billy Graham. O comunismo é a religião do diabo. Irmão, todo cristão que bebe dessa fonte, desse tipo de ideologia vermelha, acaba virando um herégeo, um palhaço. E quanto mais profundo eles entram nessa ideologia, mais inimigos eles se tornam da palavra de Deus. E aí sabe o que acontece? Deus acaba os entregando às suas paixões. Porque aí é decadência, é abismo. Irmãos, agora eu quero ler mais um versículo aqui, só pra deixar o Clebinho assim, mais doido. Esse aqui, ó. Tem Apocalipse, capítulo 7, verso 9, que diz assim. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Agora lascou, Clebinho. Agora lascou, Clebinho. Tá todo mundo em túnica branca. Irmãos, é muito triste ver um cara que você admirava, tanto o seu ministério, suas músicas, hoje falando esse tipo de asneira. E não para por aí. Aí ele vem com esse negócio de teologia preta. Ô Clebinho, a teologia não é branca, nem preta, nem amarela, nem azul. Deus não levantou cor nenhuma para salvar o homem. Mas o que ele deu foi o seu filho Jesus, o primogênito, para morrer por nós e nos resgatar das trevas para sua maravilhosa luz. A única coisa que a Bíblia diz que foi colocado acima de tudo e de todos, não foi cor, não foi bandeira, não foi nada disso. Foi o nome de Jesus, o qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é Senhor. Ao nome de Jesus foi dado toda autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, cara. E sinceramente, irmãos, eu oro para que Deus tenha misericórdia da vida do Cleber. De verdade. Que ele possa se arrepender desse tipo de declaração a tempo. Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.